Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar o conto clássico de Machado de Assis intitulado A Cartomante. A Cartomante que eu estou analisando, ela está dentro dos melhores contos de Machado de Assis, seleção do Domício Troença Filho, editora global. Antes de mais nada, nós precisamos nos contextualizar em relação à questão social, à questão política e em relação à biografia e às características do autor, da sua época e tudo mais. Machado vivia numa época que se opunha ao idealismo romântico, ele vivenciava o realismo. O movimento realista, ele foi iniciado na França. Os personagens machadianos, eles são verdadeiras fotografias de pessoas reais. Esses personagens, eles chegam a assustar o leitor, tamanho choque de realidade que o leitor tem na hora de se deparar com esses personagens, com esses perfis psicológicos, desses personagens. As ciências, na época, se desenvolviam de maneira assustadora e o positivismo propagado por Augusto Conte virou filosofia de vida para a sociedade. Filosofia essa que propagava a ideia de que não havia nenhuma realidade metafísica ou divina. Machado nos proporcionou uma literatura rica que se apoiava em críticas sociais, políticas e comportamentais. Por isso é muito importante você conhecer a biografia e as características machadianas antes de entender essa análise, antes de fazer essa análise. A análise que nós vamos fazer aqui, ela está numa sequência didática aqui no www.veredasdotexto.com. Nós estamos seguindo essa sequência para a gente poder desenvolver essa análise. Bom, o texto, ele é iniciado por uma entrada intertextual do texto de Hamlet, escrito por William Shakespeare, pela tragédia de Hamlet, escrita por William Shakespeare. Então, veja, Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. O texto, ele já dá de presente para o leitor uma entrada intertextual e já exige dele o que? Uma certa competência, um certo repertório literário para que ele consiga entrar nesse texto. Então, veja, se você não conhece a obra de Hamlet de William Shakespeare, é importante ter em mãos uma boa resenha ou ter em mãos a obra, né? Para que você possa compreender essa análise, para que você possa compreender esse texto. Então, veja, o Hamlet, ele é um príncipe dinamarquês, ele é um príncipe dinamarquês que, na verdade, quer vingar a morte de seu pai, que foi cruelmente assassinado pelo tio de Hamlet, que queria a coroa. E Hamlet começa a enxergar o fantasma do pai dentro do castelo. Daí segue Hamlet, observa a Horácio, né? Que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Então, veja, essa entrada intertextual já nos sugere reflexão de que Hamlet já conversa conosco, dizendo, nós, a nossa capacidade, a nossa competência humana, não dá conta de compreender muita coisa nessa vida, né? Então, veja, a partir dessa reflexão proposta por Hamlet no início do texto, nós paramos para pensar assim, mas veja, Hamlet é uma tragédia. Nós estamos adentrando em um texto por meio de uma tragédia. Mas o que é uma tragédia? De acordo com a nossa definição, segundo Aristóteles, aqui na nossa sequência didática, né? A tragédia, ela se faz pela imitação das paixões, das infelicidades humanas, né? A tragédia tem como composição personagens atormentados, com problemas e perfis psicológicos, amalgamados pela loucura, pela culpa, pelo trauma, pela saudade. E esses personagens, a todo momento, eles instigam o espectador pelo penar, pelo terrorismo, né? Pela, sempre pelo terror, pela compaixão. E, geralmente, esses personagens, eles têm um destino cruel, né? Geralmente, esses personagens, tem uma trama que vai ser desencadeada pela morte, pelo sofrimento, né? Então, veja. Então, veja. O que uma entrada intertextual pela tragédia de Hamlet pode nos sugerir para reflexão? É uma característica machadiana, a antecipação do enredo, é uma característica machadiana. A antecipação do enredo, aqui, ela vem por meio da intertextualidade da tragédia de Hamlet. O leitor atento, ele já vai ficar muito incomodado com essa entrada intertextual, já tentando entrar em contato com o levantamento de hipóteses do que pode vir a acontecer no desfecho dessa obra. Então, veja. Nós temos aqui uma trama envolvendo um triângulo amoroso. Rita, Camilo e Vilela. Vilela, marido de Rita, um homem bem sucedido, advogado, um homem bastante intelectualizado, sério. Aparenta ter um físico mais velho do que a própria idade. Rita, casada com ele, uma moça bela, mas, de acordo com o narrador, uma moça bela e sonsa, bastante ingênua. E Camilo, o grande amigo de Vilela, que não era tão bem sucedido assim, um homem solteiro e se apaixona por Rita e Rita por ele. O que que acontece? Os dois começam a se envolver, mas Camilo, por medo de Vilela desconfiar dessa atração, ele resolve rarear a visita ao casal, começa a se distanciar. Rita, desesperada e insegura, resolve consultar uma cartomante. E essa cartomante, obviamente, diz a Rita tudo aquilo que Rita gostaria de ouvir, mas não necessariamente que todas essas informações fizessem parte da realidade. Ela, por meio da indução, acaba capturando muitas informações por meio do discurso de Rita. Então, veja, precisamos entender um pouco dessa trama, para a gente também compreender o porquê que Camilo, quando fica sabendo que Rita vai a uma cartomante, dá tanta risada. Então, nós temos aqui no primeiro fragmento, né? Olha lá. Humberland observa o braço que há mais pousas no céu e na terra do que só em nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria nela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Então, o que que acontece? Camilo dava muita risada, começou a rir muito de Rita, quando ela falou para ele que tinha ido a uma cartomante tamanha no desespero, dele ter esquecido, dele não gostar mais dela. E ela, e ele, obviamente, teve esse comportamento, porque Camilo era um moço apegada à moda, à moda positivista da época, apegado aos preceitos cientificistas da época. Então, veja, esse rapaz, além dele ter essa característica, ele também não tinha boas lembranças do seu histórico de vida em relação às instituições religiosas. A sua mãe, ela já tinha dado a ele as experiências de uma vida religiosa, de uma vida mística, de uma vida espiritualista, e ele, com o passar dos anos, foi desvencilhando dessas experiências, dessas relações, e chegou a um momento, chegou a um momento que ele se desvencilhou completamente, não acreditando mais nisso. Então, veja, aqui nós temos, ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que eu fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, e me disse, a senhora gosta de uma pessoa? Confessei que sim. E então, ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Então, veja, aqui nós temos, né, o traço ingênuo de Rita se arriscando naquela época, né, em ir a uma cartomante, por quê? Porque nós tínhamos ali preceitos morais e éticos, que não combinavam com essa atitude de Rita, né, ela estava se arriscando muito, né, então veja, nós temos aqui também algo muito interessante. No começo desse texto, nós percebemos que essa entrada intertextual, ela se faz em plena ação. O início do texto não está ali. De acordo com a estrutura do conto, a situação inicial do texto, não se faz ali, se faz na página 219. A situação inicial do texto, ela é introduzida logo depois. Veja, Vilela, Camilo e Rita. Três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela, aqui, a situação inicial, muito depois do início do conto. Por quê? Porque o início do conto se faz em plena ação. Ele se faz pela complicação do conto e não pela situação inicial. Ele se faz em média res. No latim, em plena ação. No latim, do meio para o final. Isso é uma estratégia para chamar a atenção do leitor. A ironia machadiana também é uma das características fortes de Machado de Assis. E ela é apresentada, muitas vezes, de uma maneira muito sutil. Se a gente não faz uma leitura em voz alta do fragmento de ironia, a gente não consegue perceber essa ironia. Então, veja, olha essa parte que é bem interessante, que nós temos aqui. Olha lá. E nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigas dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração. E ninguém o faria melhor. Nada como uma leitura para a gente sentir o tom irônico machadiano, não é mesmo? É a partir desse momento que nós vamos perceber aqui o início da proximidade entre Rita e Camilo. E aí, nós temos. Como daí chegaram ao amor? Não, não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral. Quase uma irmã, mas principalmente a mulher. E bonita, odor de femina. Eis o que ele aspirava nela e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. É paixão. É paixão. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o dor de femina. Esse dialeto em italiano, ele aparece em vários momentos da narrativa. Além disso, também tem a barrocarola da cartomante. E lembrando que a cartomante é italiana. Todo esse dialeto italiano, ele é aproveitado no texto para dar um tom apaixonado ao discurso. Por quê? A Itália é um dos países mais românticos do mundo. Então, veja bem. Nós temos, nós temos aqui esse dialeto em italiano. E aí, nós temos a seguinte metáfora. Essa metáfora sugere o quê? Eles estavam se acostumando com aquele tormento. Estavam correndo risco, se viam pouco e podiam cair na boca do povo. Eles estavam se acomodando àquela situação incômoda, perigosa e praticamente trágica. Veja. Por que será, e essa análise a gente tem que fazer, que a Rita foi uma cartomante? Em primeiro lugar, porque ela é um personagem ingênuo. Ela se arriscou demais por pouca coisa. Então, por mais que ela fosse apaixonada, ela se arrisca demais. Ela é um personagem ingênuo. Por quê? Porque, na verdade, ela não entende que aquela ação é uma ação muito irresponsável. Muito irresponsável. Então, veja, principalmente naquela época, né, gente? Ela foi uma cartomante quando ela estava se sentindo insegura, apaixonada, cega, né? Então, ela foi a cartomante. Agora, um acontecimento tira a tranquilidade de Camilo. Camilo passa a receber cartas anônimas de uma pessoa que diz que aquela situação entre ele e Rita já estava na boca do povo. Que era melhor eles pararem por ali, que aquilo ali já estava tomando conta da boca do povo. E a Rita se coloca e fala, Camilo, a virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. Ela fala, Camilo, eu sou uma pessoa que não tem o que fazer, que vai gastar tempo e papel para escrever esse tipo de coisa. Não merece crédito e isso é coisa de gente que provavelmente está interessado em mim, que pode ser um pretendente. Então, veja, só que não acaba por aí. Camilo, com o passar do tempo, né, com a narrativa da trama, ele recebe um recado de Vilela no meio do dia, com a letra totalmente trêmula. Camilo, venha já a nossa casa, preciso falar com você. Venha já. Camilo perde as estruturas. Perde as estruturas e já imagina o pior. Obviamente, ele pega o tíupor, no caso, ele pega a carruagem e segue em direção à casa do casal. Só que no meio do caminho, há uma certa intervenção na rua, um trânsito e a carruagem fica travada bem na frente da casa da cartomante. E aí, meus queridos, Camilo entra em colapso psicológico. Ele já está se matando por dentro, pensando no pior. A cartomante ali, ela entra em colapso. Será que ele deixa cair por terra toda a sua filosofia cientificista? Ou será que ele alivia o seu coração e entra na casa da cartomante? Pois bem, entrou. A máscara do bom osso cientificista, né, cai e ele entra na casa da cartomante. De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? Por quê? Ela sabia de tudo. Como assim? Meu Deus! Então, veja, a cartomante, pelas pistas da trama que a trama nos traz, né, que o narrador nos deixa, ela usa o método da dedução, da performance, do corporal dos personagens, para, obviamente, né, se armazenar todas as informações que ela precisa, né? Lógico que ela sabia de tudo. É óbvio. E aí, ela lhe restituiu a paz. A paz que ele precisava para poder chegar à casa de Guilherme. Então, olha como o narrador machadiano é. Olha como o narrador machadiano é. Antes de chegar no desfecho, nós temos. Olha lá. A verdade é que alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas horas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito. E teve, assim, uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. Hum? Sentiu? Para onde ele está indo? Para a morte. E olhe lá. E olhe lá. Isso é escritura machadiana. E isso é. É aquela pitadinha, aquela coisinha que só o machado sabe colocar na sua escritura. E no final, no desfecho, nós temos o quê? Camilo chega, óbvio, vê Rita morta. E logo depois é morto a tiros. Como? Assim, de repente, do nada? Em cinco linhas, queridos. Olha isso daqui. Só para a gente ter uma ideia. Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal. E foram para uma saleta interior. Entretanto, o camelo não pôde sufocar um grito de horror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com dois tiros de revólver, estirou-o morto no chão. E aqui nós temos o nosso desfecho em cinco linhas, retratando a sugestão que se deu no início do texto de tragédia proposta pela intertextualidade de Hamlet. Queridos e queridas, nós temos aqui uma escritura machadiana voltada para uma crítica. Não só às questões comportamentais, às questões sociais, às questões, enfim, filosóficas da época. Mas, principalmente, nós precisamos pensar que a cartomante, ela não tem nome. Porque ele não queria atribuir um nome ao ser cartomante. Ele queria nos levar à reflexão de uma suposta crítica a uma crença, a uma instituição. Mas não só a ela. Não só a ela. Ele aqui, por meio de muita ironia, ele vai trazendo críticas sociais e comportamentais. Ele, por meio de muita sutileza, ele vai trazendo para a gente a sua linguagem e o seu olhar em relação àquela época. Machado de Assis, um homem do futuro. Beijo.